No caso dos restos a pagar, senador Álvaro Dias, foi feito o decreto presidencial nº 7.418, publicado no dia 31 de dezembro de 2010, portanto, no apagar das luzes do mandato do ex-presidente Luiz Inácio Luda Silva. Esse decreto trata dos restos a pagar não processados dos exercícios financeiros de 2007, 2008, 2009, com validade até 30 de abril deste ano, 30 de abril. Nós já estamos no final de março e o prazo está esgotando. Restos a pagar, no jargão orçamentário, é o nome atribuído às despesas que foram empenhadas, mas não foram pagas até 31 de dezembro, quando se encerra o ano fiscal. E aí é que está o problema. Muitas prefeituras contrataram o serviço, precisam pagar o fornecedor, mas diante desse decreto e o prazo exíguo, 30 de abril, estarão algumas delas, como eu já disse aqui, até recorrendo à justiça para poder estar dentro da lei e cumprindo com os seus compromissos, por força deste decreto. A isso se soma também, presidente, senhoras e senhores senadores, o corte orçamentário determinado no final de fevereiro deste ano, pela presidenta Dilma Rousseff, que prevê uma economia aí de R$ 50 bilhões, aliás, bilhões é exatamente R$ 50 bilhões no orçamento deste ano. Dados do CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, indicam que nessa tesourada havia restos a pagar processados e não processados, destinados também aos municípios. Os restos a pagar processados são destinados a obras que estão em andamento e, portanto, compromissos já assumidos pelos municípios com seus fornecedores em obras em execução ou já finalizadas. Esses cortes orçamentários, em restos a pagar processados ou não, determinam, aliás, ou comprometem muito a segurança jurídica dos administradores municipais. Além de impedir a continuação das obras que já estão em andamento ou prestes a serem iniciadas, este corte pode trazer sérios problemas a contratos que foram firmados entre as prefeituras e seus fornecedores, gerando descrédito dos administradores junto às suas comunidades.